Jornalistas, boa noite dignos para os espectadores e rádio-ouvintes. Cumpram-nos informar que temos mais 15 casos novos, positivos, sendo 14 da província de Luanda e um do Kwanza Norte. Dez são contatos diretos dos casos positivos, diagnosticados na clínica da Indiama e Kwanza Norte, e que se encontram em quarentena institucional, portanto, alguns em quarentena institucional, e outros, portanto, foram achados em trabalho de rastreio. E cinco, sem o vínculo epidemiológico, também encontrados nos nossos centros sentinela, que são o Hospital Josina Machia, no caso, a Clínica Multiperfil e a Clínica Girasol. Mas também no âmbito do rastreio, que se está a fazer aos doentes que procuram os serviços médicos, em primeira instância, por doenças respiratórias agudas, e também amostras aleatórias. As idades estão compreendidas entre os 22 a 72 anos. A predominância por sexo é de 8 para o feminino, e 7 para o masculino. Voltamos ao ponto de situação epidemiológica. Com os 15 casos, há, obviamente, alteração dos dados. Temos, por agora, um total de 259 infetados, mais 15 em relação ao dia de ontem, dos quais, 10 óbitos, 166 ativos, mais 13 em relação ao dia de ontem, e 83 recuperados, mais 2. Recuperamos mais 2 pessoas. A transmissão local também muda. Contamos, por agora, com 193 casos. As localidades mais afetadas, em Angola, que concentram 70% dos casos desde o início da pandemia, quer com os casos importados, quanto com os de transmissão local e sem vínculo epidemiológico, são, por agora, o que segue. Talatona acaba por acumular 53 casos, Kazenga, 44 casos, Belas, 41, Maianga, 33 casos. Continuamos a trabalhar com a Organização da Saúde, acompanhando os seus critérios de saúde pública, na definição dos conceitos epidemiológicos atuais. De facto, temos conglomerados em que o número de casos é mais elevado, quando comparados com outros, como fizemos referência aos 4 orapontados. Por enquanto, estes conglomerados não preenchem o critério da transmissão comunitária ou sustentada. Ou seja, a transmissão comunitária ou sustentada, quando nós estamos perante evidências de grandes surtos, ou seja, o número elevado de casos confirmados, em que não se consegue encontrar as cadeias de transmissão, ou pelo menos, até, portanto, outro procedimento podia ser o aumento de testes positivos nos centros sentinela.